Eu tava cantando e soldado disse, rapaz, tu canta muito, bom cantar na cadeia, chegou lá, me empurrou, aí tinha um lourão muito doido lá dentro, o lourão olhou pra mim e falou, qual é? Em, 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 esta, giraia, why? Eu disse, não só porque eu tava cantando. Quem é o cantor? Ela é nove e aí já tem, só tem 15 anos e já tem, eu sei que oa ete, 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 eu sei que oa ete. Quem é o thome? Então vai no chão, se venta com o tete, com o cete. Quem é o cantor? Se você dá bucetinha, bucetinha, pra você. Ele falou, pode crer meu, cala tua boca senão bota os teus dentes pra dentro Fiquei bem caladinho quando eu fui no outro dia o Dregolado falou, quem é o cantor? Eu disse, pronto, rapaz você tá solto, mas nunca mais canta esse negócio de I'm wicked and I'm lazy, chego de tanta pão, chego de gos, gos, gos Agora eu já parei com esse negócio de fome Só tem 15 anos e já tem, eu sei que a tem, a palavra me dá Eu sei que a tem, a palavra me dá Quem é o cantor? Ele falou, pode crer meu, cala tua boca senão bota os teus dentes pra dentro Fiquei bem caladinho quando eu fui no outro dia o Dregolado falou, quem é o cantor? Eu disse pronto Rapaz, você tá solto Mas nunca mais canta esse negócio de fã Ensta, giraia, uai Uai, uai Chega de tanta fã Equipe dos cegar Agora eu já parei com esse negócio de fã Sufita, bufetinha, bufetinha, bufetinha Sufita, bufetinha, bufetinha, bufetinha Eu sei que eu até Cê não pode me dar Eu sei que eu até Eu quero ser gado Se eu quiser esse negócio de fã